Finalmente a espera acabou, estamos aqui com Marvel's Spider-Man Eu convido vocês a assistir a nossa série completa aqui no canal Esse é mais um jogo que a gente vai depenar ele todinho Então vamos lá, eu vou deixar nos comentários pra você o link pra uma playlist Se você tá vendo esse vídeo agora, ela começa agora Se você tá vendo esse vídeo no futuro, aí já tem vários e vários vídeos pra você poder acompanhar, beleza? Sem mais delongas, vamo... Uou! 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 A CIDADE NO BRASIL Atenção, mobilização nível 4, local, torre Fisk Fisk? Música SWAT 1084 na Torre Fisk Unidades Apostas, mandado a caminho Velho, tô arrepiado R2 para balancear Enquanto segura R2, pressione X para pular e ganhar velocidade Tá certo, parece muito com o sistema de teia A primeira vez que eu tô jogando Eu já vi esse jogo na E3 e tal Mas é a primeira vez que eu tô colocando os controles Não, parece muito com o sistema de teia Daquele Homem-Aranha 2, que a gente jogou recentemente Aqui no canal, quando a gente tava fazendo um aquecimento Pro Playstation 2 Então, ó, pressione pra pular e ganhar velocidade, tá bom Ah, caras, ó R2 pra fazer o balanço Pular Capitão Botanato Já pegou ele? Não Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado Posso participar dessa festinha? Você sabe como estão os advogados dele Temos que seguir as regras Poxa, Yuri, esperei oito anos por isso Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square Parece que os caras deles estão tentando Entender meus reforços e chegarem à cena Pode deixar, tô chegando Oh, oh Que UFC, que delícia, cara E olha Nova York aí Quinta Avenida Nossa, que massa, velho Ó, o impulso enquanto a gente tá pulando Fala aí, Estadão Pular em seguida é balançar E aí, galera Eu sou o Aranha Finalmente eu tenho um jogo massa Esperamos muitos anos por isso aí, gente Beleza Uniformezinho antigo, né, caras? Olha só que maneiro Cara, olha que visual sensacional Vamos fazer a andada do herói Agora vamos voltar Pular Desculpa Uh Ah, que suave A luta, né, Peter Parker E ô, minha área Que legal, cara Dependendo de onde você tá O impulso dele Ele joga duas teias Uma teia só Olha só Olha que massa, cara Suavão Ó Eu não tô fazendo nada A não ser apertar o R2 Pra ele continuar Tá muito tranquilo O movimento do Web Swing Vem, Aranha Olha essa música Parece que a Yuri Chamou a Cavalaria Times Square, caras Uh Ó Fala, galera Mande um caminhão Bom dia, galera Prontos pra dose fresquinha De sofrimento diário? Vamos lá Triângulo para um ataque com teia Quadrado pra atacar Sentido Aranha vai piscar ao redor da sua cabeça Pra alertar sobre ataques Quando isso acontecer Prepare-se para desviar L1, R1 Ha-ha Ha-ha Um bom aviso Minha mão tá mais pesada hoje Ooooo Combate delícia, cara Joga nele Oh E aí Ha-ha Oh Bolinha, parece que vai pro lado R1 Lançamento aéreo Quadrado e puxismo para executar o salto pra cima Ok Legal Lutar no ar é mais seguro do que no chão Ih, rapaz, estamos já morrendo É mais doido se eu não estivesse apanhando loucamente Como é que eu aumento o meu life? Beleza Acho que deu certo, né? Estamos bem, galera? Eita Não, quase que morremos sem querer Beleza, Yuri Terminei Ele tá pegando Yuri 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 Balançar Sabia que eu fiz que não desistiria assim Que Nova York linda, cara Que ela pensei que sou policial marota Volta aqui, ô capaga do Fisk Nosso HP subiu, né? Pelo visto ele volta depois que a luta acaba E aí Yuri, tudo bem? Se sair daquele prédio já era Então eu vou Pode ir Sai daqui Spider-Man. Não G, calma aí. Eu sou o Aranha. Como de foco atacando inimigos, você causa mais dano quando tem mais foco. Aquela barrinha pequena ali no canto superior esquerdo. Aumente a sua contagem de como para ganhar foco mais rápido. Ganhe foco bônus durante o combate aéreo. Amém de informar, mas não é o que parece, amigão. Valeu pela confiança, galera. Estamos pegando o jeito da coisa, galera. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Vamos lá, polícia. Me segue aí, cara. Para de atirar no amigão da vizinhança, gente. Tem uma razão pela qual eu sou um amigão da vizinhança. O sentido da aranha pipocando, né, velho? Antes de te pegar, cara, por favor. Uou! Ah, de foco cheia. Cadê os inimigos? A gente pode arremessar e segurar as paradas. Tá, e use o foco para se curar. Quanto mais foco você tiver, mais vai se curar. Legal, estou para baixo. Hum, bacana, cara. Tem que acabar com a cita de tiradores. Fica de bola aí na parede. Isso aí, galera. Que combate insano, cara. Tá bem legal mesmo. Essa é a polícia? Ah, falei, galera. Vamos lá. Uh! Acho que são todos. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que eu fiz que tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo o que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender ele de vez. Beleza. Vou para a sala do servidor. Zeração que a gente queria. Zeração também. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Estou vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã está de pé. Com certeza. Olha só. Eu gostei. Tá bom. Te amo. Também te amo. Vai, Dumbledore. Uma coisa interessante é que a dublagem optou por não traduzir o Homem-Aranha, né? Que é uma coisa que a gente tem visto aí mais recentemente. As crianças de hoje têm conhecido mais o Homem-Aranha como Spider-Man do que como Homem-Aranha mesmo. E aí a gente vai ver durante todo o jogo eles falando o Spider-Man. Barra de foco cheia. É possível consumir uma barra de foco completa para desferir uma finalização que pode derrotar um inimigo na hora. Triângulo e bolinha perto de um inimigo para finalizar. Que lindo, cara. Au, pera aí. Não vamos fazer montir o Homem-Aranha. Isso. É isso que acontece, ô, amiguinho. Vamos ao próximo. A barra de foco aumenta várias vezes durante o mesmo combate. Uou! Uou! Falta mais alguém? Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Uou! Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorradeira. Olha lá, cara. A gente tem meio que um radar-aranha também. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Ainda bem, jovem. Fiz que pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido. O descanso é tudo apagado. Não dá para destruir mais rápido. Não é tão bonitinho quando eles estão distraídos. Que maneiro, cara. É da assistência técnica? Esqueci minha senha. Peraí que eu tô pegando a mãe ainda do combate. Explosão total iminente. Eu ainda tô apagando. Acabado que os caras tiverem ido. Meu último emprego eram grossos. Eu não vejo que você é capaz. Uou! Combate rápido pra caramba, cara. Vamos se curar aqui um pouquinho. Tem que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o Kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardinha. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Quadrado pra executar um lançamento aéreo? Tá, segura aí. Puxar os inimigos. Hum! Olha, puta! Eu fiz isso! Você já fez algo realmente importado? Oh! Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escória que mantém o subcontrole ficará livre. E isso será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Bom, já para pro evento principal. Vou usar a cura aqui, cara. Vem cá, amigão! Vamos lá. Vamos pra fora, então. Matem ele! Ou então o chefe acaba com a gente. Nossa, que soco lindo que eu tomei, cara. Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do pano de pulga do Willy. Acho que estão presos. Façam para eles. Nós procuramos as bombas. Procuro! Alguém! Calma, gente! Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Ai, caramba! Tem mais pessoas por ali! Vou resgatar eles. Cadê? Tá, vamos entrar e ver. Ajuda os civis. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Calma, gente! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem meus perigos, tá bom? Sim! Nossa senhora, que maneiro, cara! Vai, vai, vai! Obrigada! Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem seguir se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Beleza, então, cara. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Nossa! Cuidado! Uh! Acabou pra você. Nossa, cara! Mais mísseis? Não tem que saber nada, não acha? Não tem chance de acarar nada! Deixa seu pico! Beleza! Ué, é o Tia Nacional do Míncio, não é? Uh! Opa! Quem é o próximo que tá atirando na gente? Cara, como o esquadrão anti-bombas passou por isso? L pra frente, R2 para o barco! Pra cá, não? Pra cá também não... Ai! Fogo! Calma, gente! Tem pra todo mundo! Se eu fosse você, fugiria! Cara, viu só que a gente tomou um... Show-lique! Eles iam pra uma parede... Pra... Ataque com impulso na parede, é assim, ó. Vamos lá, esquadrão anti-bombas. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Comprou a polícia? Inimigos com escudo bloqueiam ataques frontais, mas são vulneráveis nas costas. Pra desviar ou desfriar um ataque com teia. Uou! Bolinha pra executar... Ah, gostei! Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo! É, agora a imagem não sai da cabeça! Nossa! Nossa! Levar uma curta! Isso! Uou! Tudo certo, cara! Tudo certo! Quase morremos, mas... Tamo bem! Então falta ele, né? Ai! Quasei no fogo! O fogo machuca independente de onde você tá! Tá crudadinho aí! Pronto! Trabalhando junto com a polícia, pelo visto, né? Escrevendo a biografia, não esquece do hífen entre Spider e Man! Prepare o helicóptero! Prepare o helicóptero! Vai ser rápido! Estou surpreso que chegou até aqui! Mas sua tolice acaba agora! Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência! Oito anos dessa insolência! Está recarregando! Está recarregando! Ah, tá! Tem que botar... Na primeira torreta se foi! Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso! Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Não, não, não! Estava zoando! Ai! Isso me deu uma abertura! Estorvo desagradável! Aguenta, filho! Vai acabar a bola! Opa! Você é o grande erro dessa cidade! Eu ia dizer o mesmo pra você! Vocês sabem o que fazer! Serguem ele! Não, gente! Vamos passar lá! Idiotas! Vocês são treinados para lutar! Lutem! Caramba, o cara vem pra cima morrado, velho! Eu não ligarei! Ele é muito rápido! Nossa! Não quero desculpas! Eu fago vocês pra isso! Estou na sua grande! Sejam, chefe! Não! Eu posso... Ah, dá pra acabar com ele com o ataque? Uh! Uh! Não, ele não morre com um ataque especial, mas dá pra usar o ataque nele! Não, mas dá pra ver! Ah! Ah! Onde estão os reforços? Ah! Ah! Os caras atirando de algum lugar, cara. Que cura lamentável. Era eu, Willi. Calma aí. Aí. Opa, opa. Oof. Fosse. Oof. E aí? A gente se beija agora? Referência marota aí, né? Legal, cara. Só o tempo todo, tô arrepiado com esse começo delicioso. Dizer que demora mais ou menos aí umas 20 horas pra gente poder zerar o jogo com a história e etc. Muito bom. Muito bom. Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Tem o que ir. Olha, boa sorte, Willi. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. É. Ele avisou. Enfim, vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. A gente tá bem estragado aqui, né, cara? Olha lá, tudo rasgado. Que legal. Subimos de nível, velho. Legal. Temos aí mais 10 de saúde. E pressione para acessar a árvore de habilidades. Legal. Temos aqui inovador, defensor e lança T. Você subiu de nível e ganhou um ponto de habilidade. Pressione X para continuar. Pontos de habilidade são concedidos ao ganhar pontos de experiência suficientes. Pressione X de novo. Conclua missões e derrote inimigos para ganhar experiência e obter mais pontos de habilidade. Muito bom, caras. Muito bom. Temos pontos de habilidade disponíveis aqui. Inovador, defensor e lança T. E esses ataques aqui são ataques extras e esquivas, etc. Vão deixar a gente um tanto quanto mais forte. Segure triângulo pra pegar e jogar inimigos eletrocutados. Tá, vamos pegar isso aqui. O chão de teia agora está disponível. Ah, bem que eu desconfiei que eu tava tentando puxar os caras com o teia o tempo todo e nada acontecia. Mas agora a gente vai abrindo aí, abrindo as habilidades. Por exemplo, desarmar, puxar objetos pequenos. Então vamos usar aqui pra gente já fazer esse upgrade. Vamos fazer a esquiva perfeita. Quando o seu sentido do aranha ficar azul, aperte para contra-atacar inimigos com um tiro de teia no rosto. E aí o chute circular, quando estiver no ar, para dar um chute circular. Já vamos pegar tudo isso aqui. A gente tá com skills extras por conta da pré-compra. Então todo mundo que ganha uma pré-compra começa o jogo com 5 pontos de habilidades extra. Abate empoeirado estendido. Vamos ver o que mais a gente consegue fazer. Agente de bordo. O que é isso aqui? Ataques aéreos causam mais dano. Eu quero ataques que deem mais dano, cara. Pressione uma direção pra fazer acrobacias aéreas ganhando mais focos e XP. Gostei. Queremos coisas que dê gente mais forte. Acrobacias aéreas. Aqui provavelmente. Quadrado assim com ataque a atingir para gerar focos bônus. Tá. E aumenta o alcance do abate. Tá, então vamos lá. Aumenta isso aqui também. Beleza. Golpe perfeito. Quando a gente fizer o quadrado, mais um quadradinho aí. E aí a gente tem um foco extra. Temos aqui o menu. Vamos aproveitar pra ver. Missões. Personagens. Aqui todos os personagens que a gente for vendo durante o jogo vão aparecendo com biografias, etc. Lista de golpes, cara. Olha só o tanto de golpe aranha que a gente tem. Alguns novos, né? Pra poder desarmar inimigos, etc. E o mapa da cidade. Grande mapa de Manhattan. Provavelmente ainda também não aberto. Significa aqui que, ó. Chinatown. Olha, ele mora em Chinatown. Que legal. Meu apartamento. E aqui é onde a gente tá. Nada aberto do mapa ainda. Progresso do jogo. 1%. Olha que cidade maravilhina. Maravilha, cara. Vamos então andar pela cidade e ver o que vai rolar. L2 pra dar um pulso. Peraí, galera. Uma amiga da vizinhança. Do doutor. Mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Doutor. Quem será o chefe dele aqui? Lembrando que esse jogo é baseado em uma história completamente real. Real. Inovadora. E a Insomniacames teve... Baseado em história real. Foi bizarro, né? Insomniacames teve total liberdade aí pra poder criar algo em cima do Aranha. Uma das coisas positivaças desse jogo, né, caras? Porque ele não é fechado pelas rédeas de um filme, por exemplo. Como os jogos anteriores acabaram sendo. O que acaba funcionando muito bem para uma aventura do naipe desse que a Marvel tentou colocar aqui no seu novo jogo. Através da Insomniacames. Fazer um jogo de extrema qualidade assim. Claro que para uma franquia, né? Para a gente ter um segundo, um terceiro. Mas é isso aí. Já tem até pacote DLC anunciado, caras. E cá estamos no nosso trabalho. Aquela troquinha de roupa agora para chegar para o chefe, né? Eu estou preocupado em quem é o nosso chefe. Para quem que a gente trabalha. Algumas coisas dessa história estão um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado com o Homem-Aranha nos quadrinhos ou nos filmes. Desculpa o atraso, eu... Uau. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Não é melhor abortar. Ainda não. Calma aí. Doutor Octavius, você está bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não. A culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Garoto inteligente esse menino. Olha lá, tem um controle... Tipo controle de drone, velho. Você está bem acabado, amiguinho. Mover o braço. Hum. Tá. Vamos ver o que tem de errado com você. Octavius Industries. É, tudo fracassado. Os circuitos queimaram. Droga. Se eu estivesse aqui pra fazer o teste, isso não teria acontecido. Tá. Criei uma conexão entre a peça inicial verde e a peça final laranja. Vamos ver como que isso vai funcionar. Talvez... Não dá pra mudar aqui. Ah, girar. Então tá. Não dá pra girar essa aqui também. Ah, tem que selecionar primeiro. Tá trancada. E agora? Ah tá, a gente tem no inventário aqui coisas pra colocar. Então, ó. Vamos colocar essa aqui. Aquelas ali são padrões e não dá pra trocar. Então a gente vem aqui. Vamos fazer um giro. Parece os puzzles de Lego, né? Um aqui. Esse aqui é tranquilinho. Só pra gente aprender. Um outro aqui pra fazer o giro. Mais uma dessa pra cá. E aqui agora... Conseguiu. O primeiro reparo foi concluído. Tudo bem. Tenho que redirecionar o controle auxiliar. Algumas peças só permitem conexões de direções específicas. Tá. Então ele vai provavelmente mandar a gente fazer isso aqui. Vai ter que conectar o negócio inteiro. Beleza, então. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Ah, aqui ó. Essa peça aqui só pode vir de certo posicionamento. Então tem a setinha amarela mostrando pra gente nos lugares, ó. De onde que vem. Então o que que a gente vai fazer? Dá pra girar, ó. Dá pra vir pra aqui e pra cá. Beleza. Essa aqui desse lado pra cá. Show. Essa aqui não... Não tá precisando de... Não tá indicando nada. Essa aqui foi. Aceitou? Vamos. Só que problema, caras. É que isso aqui tá trancado. Então a gente vai ter que usar essa daqui agora, ó. E aí levar... Talvez essa aqui não. Acabou. Essa aqui só vai pra um lado e pro outro. Olha lá, ó. Tá vendo? É isso que eu falei. Essa aqui não funciona... Neste ponto. Então, ó. Ela também não aceita aqui. Então a gente vai usar essa aqui. Que não tem direção nenhuma pra poder ajudar. E essa aqui podia ter feito exatamente o oposto, né? Vamos ver esta outra aqui. Foi. Aceita essa sem direção também. E agora vai. Legal. Tá bom. E agora? Muito bom. Puzzle resolvido. E agora recalibrar a tensão. Pra configurar o controle de voltagem, você também deve cumprir o requisito de carga. Algumas peças do circuito fornecem uma carga positiva ou negativa. Tá. Então a gente não tem peça aqui. Aqui, por exemplo, tá pedindo carga negativa e carga positiva. Então essa aqui é só colocar essa. Positiva essa. Ah, positiva mais um, cara. Mais um, menos um. E agora? Isso aqui dá mais dois. Pra cá. Eu não sei se vai dar certo as cargas. Deu? Não, aparentemente não, né? Mais dois. Então o que eu vou fazer? Exatamente o contrário aqui. Eu vou tirar essa. Vou botar essa de mais dois. Logo no começo? Ó, zero. Voltagem real. Um. Mas aí não vai adiantar. Ah, a gente precisa de três. Ah lá, lá em cima. Voltagem é ideal. Terminado. Agora foi. Sucesso. Entendendo os puzzles em primeiro momento, né? Que a gente provavelmente deve fazer isso mais vezes. Instalação concluída. Vamos lá. Novinho em folha. Êêêêê. O doutor vem testando novos materiais pra próteses. Ele me pediu pra revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. Isso aqui é um garoto dedicado, né? Dá pra fuçar alguma coisa aqui não. Aqui agora. O doutor tava testando um material de contato novo pra prótese. Tá, seu objetivo é identificar a substância desconhecida pro seu espectro de absorção. Fragmentos da substância desconhecida e tente combinar as linhas de absorção no espectro. Use para mover o cursor e X para pegar um fragmento. Tá, vamos tentar entender como é que isso funciona. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Beleza. Vou dar o fora daqui antes que piora ainda mais as coisas pro doutor. Boa. Meu outro outro emprego concluído. Spider-Man, é Yuri. O Fisk já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Uhul. Delegacia. Aqui vamos nós. Hum, acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Sacasmo completamente detectado. Está no ar Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson. Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes. Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro. E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganhe uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Nem vem, não adianta pedir. Bem-vindos a Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson. Um alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? O chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Nega, você é um policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou enganador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quanto um... Melhor programa. Que loucura, cara. J. 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 sempre fazeram suas partes pra seus grandes personagens, cara. Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Hum... Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Uh... Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Ah, que beleza. Vamos ver essa torre. Sinal corrompido detectado. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Combine os comprimentos de onda. Ah... Peraí, tem o... Aí, acho que foi, hein? Ah, tem aqui, ó. Beleza. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Eu não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro. Ah, só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Localização de crimes em andamento. Que bacana, cara. E aqui a gente vai ver um pouco do mundo aberto e das missões em aberto do jogo. Ele tá fazendo essa introdução pra nós. Inimigos com armas corpo a corpo bloqueiam a maioria dos ataques, mas são vulneráveis a ataques de lançamentos aéreos, teias e homens. E os objetos arremessados. Boa! Uh! Ha-ha! Já morreu? Ah! 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 Uou! Perdeu sua arma, amigo. O que que aconteceu? Explica pra gente aí. Pera aí. Vamos dar um lançamento aéreo nele. Impediram a invasão. Quem foi? Muito bom. Ok. Terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Tá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Ha-ha-ha-ha. Agente Spider. A caminho. Uou. Muito bom. Então você é a X9. Sai pra lá, canalha. É. É ela mesmo. Eu mandei sair. Me deixa em paz. Fica quieta, moça. Não toque em mim. Sai de perto dela. Brutamontes bloqueiam seus ataques corpo a corpo. Usa teias e objetos arremessáveis para deixá-los vulneráveis. É que nem o Fisk, né, velhos? Vem, caranhazinha. Segura essa. Opa. Au, que socão. Au, au, au. Pera aí, gente. Vamos brincar aqui. Vou curar de novo que eu comecei a brincadeira. Ai. Brutamontes bate muito, cara. Nossa senhora. Pera aí. Saímos um pouco do ritmo aqui da parada. Ah. Ah. Calma, amigo. Vamos acabar com aquele cara ali. Uou. Joga com esse minão, tio. Pronto. Esse aqui se foi. Agora você. Uh. Eita. Não pode fazer nada. Só tomar agora. Muito bom. Deu certo, cara. Deu certo. Ou ela morre. Me solta. Salve a refém antes que o tempo acabe. Use L para mirar no alvo e R1 para desarmá-lo. Ih, rapaz. Vamos lá. E aí, me dá logo um soco no beiço pra ficar esperto. Muito bom, moça. Tá bem? Deu certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim. Mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade. Juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu. Baratão. Spider é aranha. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. Spider é aranha, tá, gente? Não é barato também, não. Ah, seguridade é só a parede e R2 para correr na parede. Tá bom, então. Vamos tentar correr na parede aqui desse prédio. Fala aí, trânsito. O amicão da vizinhança. Eita. Ah, agora foi. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Ah, demais, cara. Demais, muito bom. Segura pra mirar e R2 para... Quê? Não vi, mas tudo bem. É, dois provavelmente pra atirar a T aí e vir no lugar. Muito bom. Se não, com o pilo detectado, vamos desbloquear. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. Tô a gente fuçando na tecnologia. Pera aí, aumenta um pouquinho. Show. Isso. As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência, incluindo um aqui perto. O que é isso? Vamos lá chegar, né, gente? Onde era mesmo? Aqui. Talvez ali embaixo. O que é isso? O que é isso? Ah, uau. Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Encontre mochilas pra ganhar fichas de... Nossa, saranja, mochila, hein, Aranha? Grudou mochila loucamente, né? Em tese, a teia dissolve em seis horas, mas aparentemente... Tá tranquilo. Fichas de mochila que você pode usar para fazer equipamentos melhores. Muito bom. E aí, com as torres que a gente abriu... A gente abriu esse pedaço aqui da cidade e ainda tem muita coisa pra abrir. O legal é que a cidade de Nova York é localizada por zonas, né? Então temos várias zonas diferentes e cada zona tem tudo aqui, ó. Mochilas e um monte de coisa bloqueada. Massa, cara. Progresso do jogo? 3%. Mochila descoberta. Ainda tá aí. Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte Homem, parte Aranha, agente total. Ah, demais, cara, demais. Agente Spider. Vamos parar de assaltar essa loja incrível, tá bom? Só isso que eu queria dizer. Legal que a gente luta dentro da loja. Pera aí, me dá esse relova aqui. Vamos lutar mão a mão. Isso, garoto. Pronto. Pequeno desmaio aí e o falecimento também. Cortesia do Aranha. Falou, né? Já tem alguém fora. Galera, se vocês dessem o sangue assim e um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Hum. É isso aí. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Chinatown! Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você está aí? É. Acho que ele não conseguiu com tanta promoção. É, cara. Óbvio que não, né? Eu estou triste pelo fim do agente Spider. Comenta aí. Saudades do agente Spider nesse momento triste e fúnebre. Tá, vamos sincronizar com a nossa torre de vigilância Chinatown. Pera aí. Faz uma giradinha assim. Aumenta o tamanho dela aqui. Aquela sincroninha marota mais para o lado. E... Tá bom. Quase. A gente quase conseguiu. Aê. Aê. As torres revelam itens colecionáveis, desafios e missões secundárias no mapa. Cara, tá linda demais essa Nova York, velho. Oh! Nível 2. Agora para o nível 3. Aumento no dano. Ah, que legal. Ferro. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Legal que o dia foi passando. Os instrumentos de conserto estão no laboratório. Será que o doutor Octavius já foi? Ah! Vamos para o laboratório então, pelo visto. Olha aí, galera. Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. Ah, legal, cara. Então aqui vai ser o próprio aranha que vai modificar o seu traje e colocar coisas tecnológicas. Que bacana, velho. Mais uma puxadinha de teia. Uhul! Bonito demais, né? O final do dia. E aí, galera? Só passando aqui por esses prédios marotos. Trocou de roupa. Vamos lá, vamos organizar a parada. Tomara que ele tenha ido embora mesmo, né? Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. 55 trabalhos diferentes. Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. E? Octavia Industries. Vai dar ruim isso. Provavelmente. Ah lá, legal, essa estação permite trabalhar com projetos de circuito. Ganha experiência e outras recompensas por concluir projetos. Mas projetos de circuito serão desbloqueados conforme você avança no jogo. Temos alguns disponíveis aqui com várias XP's. Precisão do atuador. O doutor tava tentando melhorar a granularidade do atuador. Então aqui a gente vai fazendo esses puzzles. Pra ir melhorando e ganhando XP. Pelo visto. Vamos pra cá. A troca pra cá. Por enquanto tá tranquilo. Mas algo me diz que vai dificultar um pouco nossa vida em breve. Ligou. Sucesso. Resposta super suave. Deixa eu ver se dá pra aumentar a força do aperto da prótese. Vamos lá então. Aumentar a força do aperto da prótese. Parece que não parece que tá difícil também não. Parece que tá tranquilo essa aqui. Vou botar um pra cima. Ok. Sucesso também, caras. Muito bom. Melhorou. É bom evitar apertos de mão violentos, no mínimo. Eu quero ver pra que que serve... Interessante. O doutor tá integrando um sistema básico de mapeamento espacial. Isso aqui. Quando a gente sair deles. Ih, rapaz. Pera aí que complicou aqui a parada, ó. Tem que levar a parada pro lado de cá. Agora, agora a treta pegou. Será que a gente joga pra cá e tal? Ou segue aqui? Quer ver? Vamos remover e vamos começar com uma dessa. Pra cá. Aí a gente faz uma pra cá. Aí remove essa aqui também. Tudo questão de saber onde colocar o que a gente precisa. Muito bom. Sucesso, caras. Show de bola. Muito legal. Agora os braços vão ter nós. Tenho que alinhar o giroscópio do braço pra se auto-orientar. É, temos várias coisas pra gente poder fazer aqui, né? Eu vou terminar por aqui. Sair e causar assim. Só pra gente ver o que acontece. Deixa disponível aqui porque parece ser um bônus. E a XP provavelmente que a gente ganha. A XP do nosso uniforme e tal. Depois a gente volta à lista. A gente vai ficar... A gente precisa de aprender a organizar melhor o nosso local de trabalho. Acho que a gente tem amostras de todo tipo de prótese que existe. A revisão da bolsa foi um desastre, sim. Mas também se revirou a inspiração que me faltava. Não podemos mais só atender as expectativas do conselho. Precisamos superá-las. Tá. Maravilha. Temos várias coisas pra fuçar aqui, mas vamos... Onde interessa, né? O Projeto Secreto Aranha. Por que? Doutor Octavius. Eu... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu... Eu... Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas... Eu tinha medo que se ficassem sabendo... A minha família estaria em perigo. Ele entendeu mais ou menos, né? Verifique seu e-mail. Caraca. Trabalhou até desmaiar. Agora que eu não seja demitido. Peter. A revelação do seu segundo emprego como alfaiate do traje do Spider-Man. É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Eu tô meio preocupado com isso, cara. Até ele fazer o design das paradas do nosso uniforme, isso não vai prestar. Aranha branca, né? Hum. Agora você pode usar suas fichas para criar o traje avançado. Tá. Conclua opções secundárias e atividades urbanas para ganhar fichas. Provavelmente aqui são os trajes que a gente pode usar. Segure X para confeccionar o traje avançado. Tá, o jogo tá mandando a gente. Temos alguns trajes que veio com a pré-compra ali, né? Que estão em comum novos. E alguns outros secretos que vai abrindo a medida que a gente vai pegando coisas. Novo traje e poder do traje desbloqueado. Cada traje tem um poder. Então, por exemplo, esse traje também libera foco de batalha. Biomembrana híbrida que gera foco rapidamente por um curto período. Oh, uniforme louco, cara. Show de bola. Especialmente feito para este jogo, esse design aqui, tá bom? Fazer um novo traje aqui para automaticamente o novo poder do traje. Tá. Usar o menu de poderes do traje para retornar a qualquer poder anterior já desbloqueado. Isso é uma coisa legal porque você pode usar qualquer uniforme que você quiser com qualquer poder de cada uniforme. Não necessariamente você precisa estar com o uniforme. Você precisa só desbloqueá-lo e aí você escolhe como você quer. Trajes também podem ser aprimorados com modificações. Desbloqueia a equipe e modificações aqui. Conclua missões secundárias e atividade para desbloquear trajes, poderes do traje e modificações. Fichas para criar essas modificações. Modificações aumentam sua utilidade e reforçam seu ataque e defesa. Você pode equipar três modificações por vez para acumular efeitos bônus. Isso deve servir. Isso é isso, eu estou atrasado. Traje novo em jogo do Homem-Aranha é sempre demais, cara. Muito bom. Novo traje, o mesmo Spidey. Uh, vamos lá. Se balançando. Level up. 5% de velocidade de balanço? Uou! Legal, mais um ponto de habilidade aí extra para a gente poder colocar no nosso personagem quando a gente assim quiser. Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fisk mantiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não, é um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira algo suspeito. Tá bom. Vou ser o Spider-Man enxereta da vizinhança. Ah, a gente foi praticamente um policial. Caras, já deu o nosso tempo. Continuamos a partir daqui no próximo vídeo. Mal posso esperar. Espero que vocês também não possam esperar. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Ative o sininho da notificação. Deixa aquele joinha metológico. Compartilha com os amigos e vamos acompanhar juntos toda essa história magnífica. Beleza? Se tiver tempo, me segue no Twitter e no Instagram também. Eles aparecem aí embaixo para vocês. Valeu e tchau!